Alô amigos do canal Território Botafoguense, você que está ligado comigo aqui no YouTube, eu sou o Heraldo e eu estou aqui para mais um panorama de notícias. Antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e o seu comentário. Dia de panorama, panorama geral dos acontecimentos que envolvem o nosso Botafogo. Eu volto depois da vinheta. Botafogo! Legal panorama de notícias aqui no seu território botafoguense. Hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. As notícias do Botafogo você acompanha aqui no canal Território Botafoguense. Olha só, dia decisivo hoje para Eduardo Barroca, técnico do Botafogo. Aconteceu agora há pouco a posse do novo diretor de futebol do Botafogo, o Eduardo Freeland. E caberá ao novo profissional do Botafogo os rumos a se tomar acerca da comissão técnica do Botafogo. O presidente do Césio Melo havia se manifestado dizendo que a decisão seria do novo diretor de futebol e nós do território botafoguense estaremos aqui aguardando todas as movimentações e trazendo a informação para você. Botafogo deve negociar alguns jogadores, fazer uma reformulação no elenco para a próxima temporada. Isso está prestes a ocorrer. Antes mesmo do rebaixamento matemático no Campeonato Brasileiro, o clube deve se desfazer de mais da metade do elenco, que custa hoje 3 milhões de reais mensais. Gatito Fernandes, Salomão Calu podem sair. Informação do site GE. De acordo com o portal, o Botafogo busca definir o futuro dos jogadores com salários altos, como Diego Cavalieri, Gatito e Salomão Calu. O paraguaio deve receber proposta e sair, enquanto já se iniciaram as conversas para um possível acordo com o Marfinense Calu. Com a nova temporada se iniciando em fevereiro, o Botafogo já estuda nomes e deve contratar pelo menos 10 reforços. O gerente de futebol Túlio Lustosa e o técnico Eduardo Barroca não devem permanecer. Essa é a tendência. O novo diretor de futebol, Eduardo Freeland, inicia o seu trabalho hoje, terça-feira. Olha só, o Botafogo perdeu um destaque da sua equipe sub-20. Wesley dá adeus ao Botafogo, capitão da equipe, um dos destaques da equipe do sub-20 do Botafogo e já relacionado. Quatro vezes para os jogos dos profissionais, o zagueiro Wesley surpreendeu os torcedores ao publicar uma mensagem de despedida em suas redes sociais. Wesley estava emprestado ao Botafogo pelo Três Passos, clube do Rio Grande do Sul, conhecido como TAC, o mesmo clube que cedeu o atacante Luiz Henrique ao Glorioso e que hoje está no Olympique de Marseille. O contrato de empréstimo terminou na última segunda-feira. Abre aspas, Wesley diz Cheguei menino, saio um profissional. Foram quatro anos em que a cada chute eu colocava meu coração, em cada drible, meu amor. A minha gratidão ao Botafogo pela história que escrevemos juntos. Hoje saio feliz para driblar em outros campos. Certo que multiplicarei o que de melhor aprendi. Valeu na ação alvinegra, escreveu o jovem zagueiro. Wesley completou 20 anos no início do mês e ainda tem idade para atuar no Sub-20 em 2021. No ano passado, o zagueiro fez 32 partidas pela equipe dos juniores do Botafogo e marcou dois gols. Deixe o seu like aqui no canal, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva e divulgue as informações do Botafogo nas suas mídias sociais. Olha só, quando chegarmos em 500 inscritos aqui no território botafoguense, eu vou estar sorteando aqui no canal uma camisa do grupo território botafoguense. E quando chegarmos ao primeiro mil, mil inscritos serão duas camisas. Então corre lá, compartilha, divulga e faça o canal crescer. Um forte abraço a todos e a qualquer momento, mais notícias do Glorioso. Glorioso!